Uma conversa muito agradável, onde podemos aqui entrelaçarmos os nossos objetivos, que já se mostravam na mesma direção, desenvolver o setor, desenvolver o trabalhador, especialmente do serviço, desenvolver as empresas que atuam nessa área, é também promover o crescimento do país. E o turismo faz parte disso. Recebemos aqui uma importante pesquisa que foi feita pelo sistema e que demonstra o crescimento da perspectiva em relação ao turismo. Antes era de 8,1%, agora a perspectiva de crescimento do setor turístico no Brasil é de 8,6%. Agradeço, presidente, pela fonte de informação, pelos dados que o sistema entrega para a sociedade brasileira e pela parceria com o turismo, que segue com muita saúde. O turismo é distributivo. Você começa a gastar com a compra da passagem aérea, paga o motorista de táxi, paga o hotel, paga a agência de turismo, paga o guia de turismo, paga o restaurante, compra artesanato, enfim. O turismo distribui renda desde a hora que o turista bota os pés no país. Turismo é integração entre os povos, é interação entre os povos e é fonte de riqueza.